Eu fico maravilhado porque o casamento que nós estamos realizando aqui, ele ainda continua porque é algo da vontade de Deus. Amém. 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 A partir de hoje, qualquer moça que olhar para o Valmir Júnior, esse rapaz bonito, ela vai ver, olha, não adianta mais. Também com os rapazes, né, Tuani? Quando olharem para a mão esquerda da Tuani, falarem assim, olha, não adianta mais. Ela tem aliança com a pessoa. 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 Ela tem aliança com a pessoa.